Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Galera, olha quem voltou aqui no nosso canal. A Montana Premier, né? Que vocês viram aí, lá na Chevrolet Leader, com todos os acessórios, enfim. Ela tá aqui de novo na estética do Nicolau, né? Do Felipe Nicolau, um amigo nosso aqui. E num vídeo posterior vocês vão entender por que que essa Montana tá aqui. Ela vai passar por um processo de vetrificação, proteção do carro total. E eu queria mostrar mais alguma coisa pra vocês dessa Montana. Uma das coisas que mudou nesse carro foi o teto. Agora tá envelopado de preto fosco o teto dela todinho. Acho que é o João, nome do proprietário. Ele botou o teto todo em preto fosco. Eu acho que ficaria bem legal se fosse Black Piano, né? Mas enfim, ele optou pelo preto fosco que também ficou muito bom, ficou muito bonito. E uma outra coisa que eu não mostrei também no vídeo anterior dessa Montana foi a capa de chave. Olha que capa de chave maneiríssima que ele colocou. Ficou muito top, né? A nomenclatura aqui Chevrolet, ó. Ela tem uma textura diferenciada aqui, ó. E a parte de trás, ó como é que ficou. Muito top, né? Bom, agora dá pra mostrar um pouco melhor pra vocês do carro, né? Ele já foi mostrado o Santo Antônio, as rodas, enfim. Inclusive é uma roda de 20 polegadas pra quem não viu. Tem um emblema aqui da Chevrolet em cromado escurecido, ó. Como vocês viram aí. E agora dá pra gente poder ver um pouquinho dela. Ainda falta a capota elétrica que vai ser colocada também, tá, galera? Aqui a gente tem o divisor aqui, ó. O multiboard. Então ainda vai ter a capota elétrica que vai entrar nessa Montana também, tá? Bom, vamos entrar aqui um pouquinho. E agora dá pra gente ver que aqui agora ela tá mais escura, que a gente consegue ver melhor aqui dentro, ó. Então, ó, tá vendo? A gente tem aqui a parte de iluminação da porta. Olha como é que ficou massa. Isso aqui, se eu não me engano, ele falou que fez isso aqui na LM, tá, galera? Olha ali a parte também, ó. Toda no painel foi feita a iluminação, ó. E aí ela passa por trás e termina aqui, ó. Bom, aqui nós temos também a parte de iluminação do pé. Você abre a porta aqui, ó. Ela tem iluminação do pé ali. Acho que agora dá pra ver melhor. E aqui também. Tem um dispositivo aqui que eu não sei o que que é. Mas ficou muito bacana. Foi trocado por LED aqui em cima também, ó. E tem a parte de trás também pra gente dar uma olhada, ó. Eu vou puxar o banco aqui pra frente. Porque eu tenho outra coisa pra mostrar pra vocês. Ó, deixa eu fechar aqui. Ó, antes de entrar, tem, ó. Um JBL aqui. Só que acho que isso é um subwoof que ele colocou aqui embaixo. Da JBL com iluminação também. E aqui na parte de trás também a gente tem iluminação dos pés também. Porém, como eu havia dito no outro vídeo, não temos iluminação de porta. Tá? Aqui não tem LED. Poderia ter colocado um LED aqui assim. Ó, finalizando aqui, ó. E uma luzinha aqui também que acho que ia ficar top aqui iluminando a maçaneta também. Ia ficar muito top. Bom, são ideias, né? LED aqui no teto também. Esse foi o projeto. Mas, na verdade, o que eu quis mostrar pra vocês aqui mesmo, foi só o teto envelopado. Deixa eu fechar aqui. Foi o teto envelopado. Vou desligar o carro. Na verdade, tá só com a parte elétrica ligada. Bom, depois eu vejo isso. Ó, só a parte do teto, ó, envelopada, que foi a mudança. Ah, e também o farol de neblina, ó. Quem não viu, também tem um farol de neblina ali. Beleza, galera? Bom, esse foi um vídeo bem rapidinho. Pô, ficou muito top esse teto. Olha aqui, pegou toda a parte de cima também. Olha só. Ficou muito legal. Poderia ser isso aqui também. É ideias que a gente vai dando, né? Poderia ser aqui também. Um preto black também, ia ficar massa também. Né? Bom, diz aí, o que vocês acharam do carro? Ficou muito legal, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e fui.